Olá, eu me chamo Caroline Merizio, eu sou nutricionista e trabalho em consultório há dois anos. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o emagrecimento definitivo. Eu recebo frequentemente perguntas do tipo Carol, eu emagreço e engordo tudo de novo? Ou até mesmo, Nutri, tem como emagrecer de uma vez por todas? Primeiro de tudo, precisamos desconstruir a ideia de dieta e começar a ter um olhar para uma construção de hábitos alimentares. Como assim? Quando tu tem aquela mentalidade de dieta, que vai iniciar na segunda-feira, que é super restritiva, que precisa cortar o carboidrato, doces e tudo que tu gosta, a gente vê como um sacrifício de seguir esse plano. É por isso que tu desiste depois de alguns dias. Já quando tu pensa além dessa dieta, pensa no teu futuro, está construindo um corpo mais saudável, está se sentindo melhor, melhorando a qualidade de vida, tu vai perceber que vira uma chavezinha na tua cabeça. Porque tu não está fazendo isso só para se sentir mais magra ou mais bonita, mas sim para colher os frutos e os benefícios a longo prazo que uma boa alimentação vai te trazer. Tu se alimenta bem porque tu se sente mais disposta, se sente mais leve, se sente mais bonita, mais saudável, o teu intestino começa a funcionar melhor, as dores de cabeça somem, a tua azia não aparece mais, o teu sono está melhorando, a pele está mais bonita, o cabelo também, as unhas, a saúde mental está em dia porque tu se sente mais confiante e, consequentemente, a tua autoestima eleva. Enquanto tu ficar pensando em emagrecer para caber em algum vestido ou emagrecer para ver tal número na balança, essas razões são válidas, mas talvez tu não consiga sustentar isso por muito tempo. Porque o processo de emagrecimento é muito difícil e na primeira dificuldade que tu encontrar, tu vai querer desistir dessa dieta. Então vamos lá. Quais seriam os pilares do emagrecimento definitivo? Primeiro de tudo é o tratamento. Quando a gente inicia um novo estilo de vida, precisamos levar ele a sério como um tratamento. Por exemplo, quando tu consulta com uma nutricionista, ela te passa um plano alimentar, vocês começam essa estratégia e, na maioria das vezes, essa dieta é periodizada. Ou seja, ela tem um tempo para ser seguida. Tu vai, pega essa dieta, tenta seguir por meses a fio, ignorando toda a importância de um tratamento. Isso acontece frequentemente no consultório. Tem pacientes que seguem um mês, voltam depois de três meses, não tem muito resultado. Isso porque o paciente não levou o tratamento a sério. Muitas vezes, dependendo do caso, em três ou quatro meses o paciente receberia alta. Mas por decidir fazer sozinho do jeito dele, ele acaba prolongando ainda mais essa questão que já poderia ter sido resolvida. O segundo ponto é o planejamento. Quando tu começa a se alimentar melhor, tu tá focada numa dieta, tu acaba ignorando que, em alguns momentos, tu não vai conseguir seguir essa dieta. E aí? O que fazer em um final de semana que tem um evento? Ou quando bate a vontade de comer algo fora do plano alimentar? O planejamento deve anteceder esses eventos. Desenvolva o hábito de planejar a tua semana. Eu sei que é difícil e chato, porque eu também já vivi isso. Tentei seguir anos da minha vida sem planejamento. Mas eu percebi que eu perdia muito sem me planejar. Perdia dinheiro, perdia tempo e perdia minha saúde aos poucos. Então comece planejando a tua alimentação. Se a tua rotina for muito corrida, reserve um momento da tua semana para deixar marmitas prontas e planeje também as tuas refeições complementares, o café da manhã e o café da tarde. Porque muitas pessoas planejam almoço e jantar, mas acabam esquecendo desses lanches. Então tenha tudo isso planejado, principalmente nos finais de semana. Se tu sabe que tem algum evento, já se programa para seguir uma alimentação saudável nesse dia. Para que tu consiga aproveitar da melhor forma esse evento sem exageros. Não é uma refeição livre que vai definir toda a tua alimentação. Pensa nisso. O terceiro ponto é o esforço. É claro que nada disso vai ser válido se tu não tiver disciplina e comprometimento. E isso requer muito esforço. Eu sei que tu abriu esse vídeo na esperança que eu te desse uma fórmula mágica ou milagrosa para poder emagrecer definitivamente. Mas isso não existe. Tu precisa se esforçar muito para sair de onde tu está. Eu imagino que tu veio parar nesse vídeo porque tu está insatisfeita com a tua condição atual e quer fazer algo para mudar isso. Mas querer não é suficiente. Tu precisa se dedicar, precisa se planejar mesmo que seja chato, precisa aprender a cozinhar mesmo que seja difícil e persistir mesmo que não exista ânimo. Muitas vezes dependemos da empolgação, do ânimo, da motivação para realizar determinada tarefa, mas nem sempre essa empolgação vai estar presente. Tu precisa fazer o que tem que ser feito pela disciplina e não pela motivação. Tudo que eu estou falando aqui parece ser super lindo e fácil na teoria, mas na prática não é bem assim. Eu sei que tu já tentou fazer sozinha por anos, já tentou a dieta da internet, já tentou o treino da coleguinha, já tentou o chá que emagreceu fulano, já tentou tomar remédio para emagrecer. Existem profissionais competentes que estudam anos da vida deles para poder entender o teu caso e te ajudar com uma estratégia eficiente. Então pensa nisso. Temos o costume de pensar que tudo é muito fácil, que é só fechar a boca, só seguir tal dieta, mas se essas coisas funcionassem, tu não estaria aqui assistindo esse vídeo. Tava na cara, né? Busque ajuda. Eu me coloco à tua disposição para conversar e encontrarmos juntas uma solução para o teu caso. Para de querer dar conta de tudo sozinha. Divide esse fardo. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido para ti e eu quero te falar que tu não está sozinha. Muitas pessoas estão insatisfeitas com suas condições atuais, porém, o que muda de uma pessoa insatisfeita para uma pessoa bem-sucedida é o comprometimento que essa pessoa vai ter consigo mesma. Não negocie a sua saúde. Seja a sua prioridade. Só assim você vai conseguir mudar de verdade. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu vou pedir para você se inscrever no meu canal e dar like que vai me ajudar bastante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.